Toda vez que eu a vejo Desperto um sentimento lindo Que me toma o corpo inteiro E me deixa até sorrindo Seu olhar doce Esses seus cabelos Caem perfeitamente Sob seu rosto Você é tão linda Eu digo isso Com todo gosto Com todo gosto Você é um anjo Que não tem asas Mas me leva o céu Mas me leva o céu Você tem um sorriso Que me faz querer cantar Querer cantar Anjo Desperto um sentimento lindo Que me toma o corpo inteiro E me deixa até sorrindo Seu olhar doce Esses seus cabelos Esses seus cabelos Caem perfeitamente Sob seu rosto Você é tão linda Eu digo isso Com todo gosto Com todo gosto Com todo gosto Você é um anjo Que não tem asas Mas me leva o céu Mas me leva o céu Anjo Oh meu anjo Oh meu anjo Que beijo doce Menina mel Anjo Oh meu anjo Não tem asas Mas me leva o céu Anjo Anjo Oh meu anjo Que beijo doce Menina mel Menina mel Oh 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 Uma oh 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 Obrigado.